Uma ocorrência de perturbação do sossego no bairro Ribanceira, em São João Batista, terminou com um jovem preso por tráfico de drogas. A polícia militar constatou se tratar de uma casa em que a guarnição já vinha monitorando, após receber denúncias de comércio de entorpecentes no endereço. Vizinhos relataram um fluxo intenso de pessoas estranhas entrando e saindo da residência. Diego Almeida Souza Fogaça, de 22 anos, morador da casa, foi abordado. E com ele foi encontrada uma bucha de cocaína, um torrão de maconha, R$ 224 em dinheiro e dois celulares. Em revista no imóvel, ainda foi localizado um pote de vidro com sete torrões de maconha. Diego recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com os materiais apreendidos, à delegacia de polícia civil.